e agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. Outro dia eu estava com um amigo em um restaurante e vimos um vinho daqueles bons e caros. O garçom logo perguntou se queríamos daquela safra pra acompanhar o pedido e o meu amigo sem pensar duas vezes disse mete o saca a rolha. Depois de dar boas risadas com aquela expressão ele me contou que a frase servia para a vida. Que tempos atrás tinha perdido um grande amigo que tinha uma grande adega com vinhos caríssimos e deixava os vinhos lá sem abrir. Certo dia ele morreu num acidente e a esposa acabou se casando com um cara mais jovem que consumiu toda a adega em tempo recorde. Depois disso meu amigo começou a perceber quantas vezes na vida ele desperdiçava oportunidades deixando para depois. Sendo que o depois pode nem existir. Eu fiquei refletindo sobre isso e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você desperdiça se preparando sem entrar em campo? Quantas roupas deixou de usar esperando a ocasião especial? Quantas atitudes deixou de tomar acreditando que sempre existiria a semana que vem adiando seus sonhos? Por isso a minha dica na mensagem do dia de hoje pra você é mete o saca a rolha. Abra a garrafa de seus sonhos tome as atitudes que precisa tomar pare de procrastinar achando que a vida é eterna e que você vai ter todo o tempo do mundo pra tentar cair, errar e seguir em frente. Mete o saca a rolha. Essa é uma filosofia de vida pro meu amigo que diz que nunca viu carro forte seguindo carro funerário. Pra mim é uma frase inspiradora. Não deixe os bons vinhos pra amanhã. Não espere pra agir se a hora é agora e não desperdice seu tempo acreditando que amanhã dá pra fazer diferente. O que a gente tem é hoje. Então mete o saca a olha e segue em frente. Pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você. Libertade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.